Camila, pensa na mamãe. Ela tava gostando do Dario. Tá bom, hein? Mas você quer que eu faça o quê? Hein? Você quer que eu vá atrás do Dario pra pedir pra ele, pelo amor de Deus, pra ele voltar pra minha mãe? Fui eu que pedi pra ela largar dele? Fui eu? Não, não foi, mas você sabe por que que ela largou, né? Você sabe. Tá bom, hein? Tá bom. O que que foi agora? O que que você tá sentindo agora? Sei. O que que foi? O que que foi, Camila? Calma, filha, senta. O que que foi? Sei, eu acho que eu... Fiquei tonta de novo. Camila, você tá grávida? Eu? Grávida? Ah, tá bom, gente. Aham. Filha! Filha, você tá sentindo essas tonturas? Mãe, você tá louca? Você tá bem? Não, não pode ser. É lógico que não pode ser, Leinha. É lógico que não pode ser. Eu... Mãe, eu tava evitando. Eu... Eu... E como você tava evitando? Na tabelinha. Filha, você sabia que vocês duas nasceram de tabelinha? Ah, mãe, por favor, você quer parar? Por favor. Eu amo, mas eu tenho que procurar um médico. Que médico? Mãe, você tá louca? Que médico? Eu só passei mal, eu fiquei enjoada. Porque eu não comi a Leinha, viu? Gente, gente, vai lá e faz o teste da farmácia. É simples, simples. Vocês duas querem parar, por favor? As duas, por favor? Tá, meu amor, tá. Tá bom. Meu amor. Tá grávida, Leinha. Você vai falar. Eu não vou ficar com a danificação nenhuma. Não vou ficar com a danificação nenhuma. Não vou desanjar. Amém. O que você fez ontem? Eu dancei no chão, dancei, dancei a noite toda. Conheci muitas garotas. A senhora não vai voltar mais? Are, quem é que disse pra você que eu quero que a Camila volte, né? Are? Você não sabe o que foi aquele pai e aquela mãe da Camila aqui. Eles querem levar a nossa caixa registradora inteira. Amadie, eles não falaram... Are, eles fizeram isso? Disseram que é costume no Brasil. Costume? Já se viu isso? Uma mulher se separa e tem o direito de levar o cofre junto com ela? Are, baguante. E ainda por cima quer também uma casa toda mobiliada, paga por nós, baguante, desde quando? Ainda por cima ela quer que pague o homem a casa, a comida e pagar todo o luxo de uma mulher que foi embora. Ela foi embora. Are, o que é que nós vamos fazer, Wally? Nós temos que nos ver livres daqueles dois. Esperem. Você vai ver o que o Pache vai fazer. Esperem.